E aí, rapaziada, tô aqui pra mostrar pra vocês o loot da prisão, acabei de fazer, limpar tudo, já peguei tudo aqui, ó, aqui eu separei o que eu de fato considero mais importante, né, pra, na prisão aqui, né, de cacaiadas vem um monte de coisa aí, eu separei aqui o que é mais importante, né, que são as cascas, duas eu peguei, né, se consegue tá pegando até quatro, se não me engano, se der sorte, né, peguei as cinco lágrimas triplas aí, quem viu no vídeo, dei a sorte de encontrar uma chave, eu já tava desistindo já, mas acabei achando a chave lá no carinha aí, através de uma técnica secreta ninja, achei a selinha que tava o cara e peguei as três lágrimas triplas, né, deu sete lágrimas dupla, que eu não estourei muito casulo não, e dez lágrimas, que é a quantidade de buraco, né, galera, veio quatro kit de arma lendário, dez kit de arma armadura, né, os caninhos aqui pra gente montar as decoração, chapa, né, tô precisando palpar o meu último baú lá, falta pouco, agora pra terminar de upar tudo pro nível 3, lingote pra gente recuperar um pouco das gasas, né, foi, deixa eu ver, eu trouxe 19 gasas, usei 12, usei 12, sobrou sete, show de bola, vai dar pra aproximar ali, mais esses lingotes, mais uns lá da base, eu já consigo fazer mais uma prisão, que eu gastei aqui nessa prisão, seguinte, eu gastei um sete do guia, quase meio sete do clean, e contando com, ó, esse aqui não gastou quase nada, então foram três cauterizadores, galera, juntando com o cauterizador lá do entreposto, né, olha o som da prisão, galera, sobrou isso aqui, ó, pega ele, totó, pega ele, totó, vem aqui, seu cagão, vem aqui, pega aí, ah, eles correm, vem, pega isso aqui, totó, pega, 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 pega isso aqui, pega, aí, aí, ó, pegou, mas eles são cagão, eles correm pra trás, ah, daí tiraram a gente, vocês querem, né, vem cá, quer me bater, né, vem cá, vem, pega, totó, pega, 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 aqui, seu sem vergonha, o que você tá fazendo ali, vem cá, então, vem cá, vamos achar outro aqui, mais fácil pra você pegar, ó, pega isso, pega isso, pega isso, pega, aqui, esse grandão, esse tem bastante carne pra se morder, pega ele, pega ele, ô, aqui do outro lado, isso aí, a morte, a morte, a morte dele, é isso aí, galera, vou encerrando o vídeo por aqui, valeu, fiquem todos com Deus e até a próxima.